Fala Sagitário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário, pegue aquilo que você sentia para você, não tente forçar absolutamente nada e dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa aqui no canal, ok? Essa leitura, é a leitura dessa semana, eu vou estar abrindo com o Baralho das Marias Padilhas, muito tempo que eu não utilizo, né? E eu fui incluída a abrir, então especialmente como eu vou abrir com esse deck, com esse oráculo, é uma mensagem diretamente delas, apesar de eu estar utilizando o tarô também, tá bom? Mas, então essa semana vai ser especial com as Marias Padilhas. Certo? Boa sorte para todos vocês, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, já deixe seu like, a sua forma de contribuição aqui no canal, porque ajuda demais o canal a continuar a crescer. Vamos lá! Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário, já pulou. Surpresas, deixa eu só ajeitar esse microfone aqui, porque senão eu vou acabar esbarrando nele, aí me incomoda. Surpresas, o que mais? Uau! Boa sorte! Ah! Mais uma, por gentileza. Amigo, fiel e aliado. Confirma, moedas, riquezas, caminhos, notícias breves, casamento feliz. Do que a gente está falando? Sagitário. Vício e teimosia. Está embaixo do boa sorte. Eu não sinto que é uma conotação ruim nesse caso, não. Eu sinto que essa teimosia com a boa sorte, vício, né, nesse caso, mas eu pego a teimosia, ela está diretamente ligada à persistência. Vocês estão persistindo. Grande amor no fundo de deck. Alegria e comemorações. Pessoa intermediária confirma. Mais uma. Eu estou sentindo que é uma energia de persistência, tá? Eita! Magia e feitiço. É, mas também não sinto que é algo ruim nesse caso, não. Sobre essa magia e feitiço, por gentileza. Casamento. Vitória. Traições e desejos. Notícias de... Mais uma, por favor. Gente, mas aqui essa conotação não está ruim, não. Não estou sentindo. Amor passado perdido. Olha, Sagitário. Amigo fiel e aliado. Eu vejo muitos aqui, quando a gente fala de relacionamentos amorosos, o consulente pode ser um homem, tá? Ou você pode ser um homem, enfim. Quando a gente fala de relacionamentos amorosos, eu estou sentindo que para alguns existe uma... Não tem como descartar isso aqui. Uma tentativa de uma reconciliação. E muitos foram separados por magia. Ok? Se isso bater para você. Beleza. Se não bater esse ponto, é o seguinte. Muitos estão persistindo num novo relacionamento, numa nova parceria amorosa, num novo trabalho. Existe uma persistência, mas num bom sentido. Porque vocês persistindo aqui, existe muito forte... Opa! Jesus. Existe muito forte uma... Algo sendo concretizado na sua energia, tá? Algo sendo concretizado na sua energia. E como a gente tem boa sorte e surpresas, é como se do nada o jogo virasse em alguma situação. Então, se você está sentindo que alguma coisa não está indo, não está andando, né? Por exemplo, no seu relacionamento, no seu trabalho, você gosta da pessoa, gosta do que você faz, mas de repente sentiu que tem um negócio ali, tá? Está falando para você não desistir, que é algo passageiro aqui. Então, assim, ah, entrei numa crise no meu relacionamento. Eu gosto da pessoa, mas a gente entrou em crise. Então, é uma fase. Ok? Certo. Casamento feliz, é. Amigo fiel e aliado e o confliente, por favor. Deixa eu entender também. Notícias distantes por caminhos distantes em casa. Pois é. Muito forte uma tentativa de alguém do seu passado, quando a gente fala de romance. Pode ser também familiar, enfim. Adapte aí da melhor forma. Profissional e tal. Tentando ressurgir porque realmente houve um afastamento, houve uma separação, tendo magia no contexto. Se não foi magia, foi intenção. Intenção. Ah, eu quero que o Sagitário fique com a pessoa. Aí aconteceu uma situação, se separaram. E tem essa tendência dessa pessoa ressurgir. Mas eu sinto que até se ressurgir, não vai ressurgir com as mesmas intenções. Talvez você vai ter o mesmo sentimento ainda pela pessoa, né? Nossa, eu tenho um carinho muito grande por aquela pessoa. Eu não consigo esquecer o que aquela pessoa fez de bom pra mim. Só que chegou um momento em que realmente a gente viu que alguma coisa estava atrapalhando e a gente foi separado ou a gente decidiu se separar, né? Então volta, eu tenho a sensação de que esse passado retorna como uma amizade. Não retorna querendo algo sério com vocês, não. Mas existe essa reconciliação, né? E aqui eu não falo pra alguém que fez mal a vocês. É aquela pessoa que de repente sumiu do nada, tava indo tudo bem. De repente aconteceu uma situação em que vocês se separaram. É algo assim, repentino, tá? É, exatamente. Em casa, aí. Separação, consulente, perigo no caminho, dificuldades, boas notícias. Espiritualidade maior, tá? Houve assim, uma... Aqui tá me falando que pra quem tem questões relacionadas à herança, bens, divisão de bens, compra e venda de casa, tá? Vou até reforçar aqui, consulente, porque não tem dificuldade. Cuidado com contratos que vocês podem vir assinar. Pesquisem direitinho se for uma venda ou compra. A empresa imobiliária, não sei, tá? Enfim, a pessoa que vai comprar tua casa ou a pessoa que vai... Que você vai assinar um contrato pra comprar a casa de alguém. Não sei se for casa, tá? Porque pode ter problemas com documentação. Tá me falando isso aqui. Venda e compra e tal. Mas eu, de qualquer maneira, esse passado, essa situação ressurge no seu caminho. Eu sinto que vai ressurgir mesmo. Não, não... Sem mágoas, assim. Tem uma coisa de não ter mágoas, entendeu? Alguém entendendo alguma questão. Queremos sim se reconciliar com você. Vamos se acertar, mas tá tudo bem se a gente não ficar junto. Tá tudo ótimo. E uma amizade. Tem uma energia de amizade aqui. Por quê? Porque parece que falta isso. Não que falta essa conversa, essa reconciliação. Mas esse sentimento bem definido dentro de vocês. Pra que você, e dentro dessa situação, pra que manifeste um novo. Um novo casamento, um novo trabalho. Entendeu? Uma realização de um sonho. Porque eu sinto esse amor passado e casamento aqui também. E feitiço. Mas de feitiço como realização de um sonho, tá? Vamos ver aqui com os anjos. Tá, ou dos anjos. O que mais que a gente tem? Sagitário. Ó, seis de água. Macato que fala de passado, né? Enfim, vamos ver aqui. O que mais? Deixa eu só ver uma coisinha. Foi. O que mais, Sagitário? Pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário. Novamente. Aqui também falando pra vocês não desistirem de algo que tá iniciando na vida de vocês. Tem uma virada aqui. Essa teimosia com... Com quatro de... Com quatro. Essa teimosia com a boa sorte, né? Vício e... Eu não vejo como algo ruim, não. Eu vejo como... Não desista. Não desista aqui. Pode ser que eles estão falando que uma magia ainda, uma energia de magia, sim. Tá fazendo você repensar sobre algo que tem tudo pra dar certo. Então, cuidado com seus pensamentos, tá? Sempre eleve os seus pensamentos. Máximo aí. Vamos entender. O que mais? Sagitário, pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Olha aqui. Oito de água. Mais uma. Oito de água é uma carta que fala de partilhas. É a roda da fortuna. Momento de mudança positiva. A gente tem Arcanjo Miguel aqui também. Momento de mudança positiva. Mais uma. Sagitário, tem alguém aqui? Rei de ar. Seis de terra. Nove de... Rei de terra. Touro, Virgem, Capricórnio. Eu vou tirar... Esse oito de água. Vindo outras coisas aqui. As de ar. A roda da fortuna. A renovação. É o julgamento. Se vocês viram aqui. Julgamento? É. Mais uma. Rei de terra. Cara, três de terra. Sagitário, realmente tem uma tendência. A gente tem duas questões aqui. Quando a gente fala de profissional. Você deixando, você saindo, talvez, da empresa que você está. Você mudando de área. Você, o universo te impulsionando a entrar num novo patamar profissional. Está muito forte isso aqui. Pode ser que vocês sejam convidados, chamados. Para ir para uma cidade, para mudar de emprego. Não sei. Tem uma coisa aqui de movimentos físicos, tá? Do nada, a vida te colocando em uma outra energia, em uma outra cidade, em uma outra situação. Vocês podem inverter os papéis, se for a pessoa que vocês estão lidando, tá? Tem uma renovação aqui. Independente, tem uma renovação. Três de terra. Muito, muito, muito forte em envolver profissional. Mas aqui tem uma tendência, realmente, de alguém do seu passado ressurgir. Porque a gente tem a roda da fortuna, a renovação e o oito de copas. Então, tem uma coisa assim. Por mais que tenha ido, essa situação ainda retorna para o seu caminho. Querendo uma parceria com vocês. Querendo firmar algo com vocês aqui, de alguma maneira. Não quero relacionamento com essa pessoa. Não tem problema, amoroso. Não tem problema. Não quero contato com esse parente. Não tem obrigação disso. Ninguém é obrigado a nada. Mas aqui tá me dizendo que você precisa... Acreditar... Na mudança. Não é assim, alguém que foi péssimo com você, voltar e falar que mudou. Que agora tá isso, tá aquilo. Não é sobre isso. Mas eu sinto que na prática, com o passar do tempo, você vai ver que realmente a situação, ela mudou. Tem uma coisa de renovação. A situação mudou. Agora, pra alguns aqui, eu vejo alguns decidindo, conseguindo sair de um período, de um casamento, de um relacionamento, de um ciclo. De um ciclo de magias. Alguém tomou muita magia nas costas aqui. E não foi pouco, não. Alguém parou de também... Aqui tá me falando que alguém parou de atacar vocês energeticamente. Através de magia. Parou de fazer isso. Parou de fazer isso. Por algum motivo, mas parou. Eu vou abrir com outro deck também. Mas assim, muito favorável pro novo ciclo financeiro. Seu e da pessoa que você tá... Ah, não tenho ninguém. Então, muito favorável de você se conectar com uma pessoa estável aqui. Não só financeiramente, mas que deseja construir alguma coisa. Mas assim, esse oito de água com as de ar é você entendendo tudo que você viveu referente a uma pessoa específica ou a um ciclo. Eu sinto que é uma questão de ciclo. Você entendendo o que você viveu em um ciclo específico aqui, tá? Olha aí. Dois de água, que é a energia do dois de copas. Ih, pessoal. Nove de água, seis de água, valete de água, a imperatriz, dez de água. Muitas chances de gravidez inesperada pra alguns aqui, tá? Ah, é agora? Não sei porque é agora, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mais uma, por favor. Sagittário. Não é gravidez, então é um novo projeto de trabalho. Opa! O arcano da morte, a libertação, fim de uma fase ou situação, transformação espiritual, hora de seguir em frente. Sagittário. O ego, que é o diabo, as de fogo, oito de fogo. Rainha de água, sete de ar. Ou despertar. Cavaleiro de água. Agora, novamente, eles estão pedindo pra você continuar persistindo nos seus objetivos. Não é persistir em algo que já deu o que tinha que dar. Não é sobre isso. Não é persistir no retorno de um ex, de uma ex, de um parente que não quer nada com a hora do Brasil. Que não quer nada com você. Que não é boa influência. Não é... Não tô falando sobre isso. Aqui a gente tá falando de futuro. Olhar pra frente. Crescimento. Então, se você conhece uma nova pessoa, tá? Um novo trabalho. Começa um novo trabalho. E você tá sentindo que você tá sendo realmente impulsionado todos os dias a fazer movimentos que quebram padrões, que finalizam ciclos. Faça isso. Você tá no caminho certo aqui, tá? Mas, assim, pra alguns tem uma... Alguém deixando um tipo de trabalho também. Do que que a gente tá falando? Tá ditado? Rainha de terra. A gente tem um casal. Alguns vão terminar um relacionamento também. Aquilo que eu falei. Não quero focar em relacionamento. Mas, Amanda, eu quero focar aqui, ó. Tá? Sobre isso. Valécio de ar. A unidade que é a energia do hierofante. Cavaleiro de ar. O mago. O ego. Mais uma. A estrela. Gente, aqui é muito sucesso. Aqui é sucesso profissional. Reconhecimento profissional. E também... Cura. A lua. Dois de ar. O sonhador. Seis de fogo. Que é o seis de pau. Dez de terra. O mundo. Dez de ar. Nossa senhora. Olha, ô Sastário. Eu tô vendo vocês recomeçando a vida. Recomeço de vida. Um novo trabalho. Uma nova fase. Uma nova casa. Uma nova pessoa. Mas, misericórdia. Vocês estão realmente saindo de um ciclo aqui. Em que vocês foram muito magiados. Muitas pessoas mal intencionadas. Sabe? Muito olho... Eu não gosto de falar olho gordo, né? Eu não gosto. Não gosto de falar olho gordo. Mas, assim, muita... Muita energia de inveja. Em cima de vocês. Essa libertação, por favor. Olha, alguns aqui vão ficar solteiros. Nove de terra. Ou vocês aqui vão receber também, como eu falei. Acho que eu cheguei a falar alguma coisa de herança. Né? Repartição. Vocês vão receber aqui o que é de vocês. Valete de fogo. Nove de fogo. Seis de ar. O sol. O carro. As de água. Dez de fogo. Rei de água. Cinco de terra. A experiência de vida. Pato de fogo. Tem uma reconstrução. Tem uma reconstrução aqui de familiar, profissional. Mas, tem uma realização aqui. Vocês vão realizar um sonho material. Repito. Pode ser compra... Olha aqui. O que pulou de novo? Rainha de outros. Pode ser compra e venda de casa. Não sei. Cara, tem uma... Daqui pra frente agora. Nossa, vocês vão realizar algo grande aqui. Bem grande, tá? Bem grande. E tem a tendência, assim, de alguém ressurgir no teu caminho. Mas, eu não sinto vocês... Vocês entendendo a missão que vocês tiveram nessa situação. Mas, não mantendo ela na vida de vocês. Vejo vocês com um propósito profissional muito grande. Essa rainha de terra com esse rei de terra. Propósitos em comum com uma pessoa. Se a gente reparar aqui. A gente tem um casal, uma criança. Não precisa ter uma criança no meio. Não precisa ser um casal romântico. A nível de romance. Se a pessoa achar muito forte. Mas, tem uma parceria aqui. Que vai dar muito certo profissionalmente. Muito certo profissionalmente aqui. Então, pode ser você trabalhando com o seu parceiro. Com a sua parceira. Você conhecendo alguém em um ambiente novo profissional. Você conhecendo uma amizade. Se conectando com uma pessoa. A nível de amizade. E fechando uma parceria incrível aqui. Ou você também se conectando com uma pessoa a nível de amizade. Gente, duas vezes. Página de copa e um cavaleiro de copas. A nível de amizade. Você está nos formando em romance. Vamos ver. O que mais? O que mais? Sagitário. Aqui está me falando muito forte. Que tem alguns que vão descobrir uma gravidez inesperada. Muito forte. Vai pegar você de surpresa. Mas, vai mudar o rumo das coisas. Não é a partir dessa gravidez que as coisas vão mudar. Tá? Mas, enfim. Vamos lá. Ou esse projeto, né? Ai, diário. Oito de água, por favor. Sagitário. Sagitário. Dois de copas. Sagitário. A gente está falando de parcerias amorosas. Vamos entender melhor aqui. Olha aí. Sete de espadas. Página de espadas. A força. Temperanças. Nossa. Algum tipo de parceria. Eu falei que tem parceria aqui. Mais uma. Sete de paus. Dez de ouro. Dez de pentáculos. Tá vendo? A gente tem duas coisas. Vocês parando de insistir no crescimento. Numa reconciliação. Com alguém que é extremamente teimoso. Alguém que não vai mudar. Tá? Você está vendo. Já viu que alguém não vai mudar. E desiste disso. Entende? Abre seus caminhos para uma nova etapa. Para uma nova pessoa. Tá? Ou alguns estavam numa situação que estavam lidando com dois com três ao mesmo tempo. Então o universo está falando o seguinte. Deixa esse passado e foca nesse novo. Olha aí. Cinco de copas. O mundo. Nove de espadas. A Imperatriz. Mais uma, por favor. Você tem uma coisa de defender. Olha aí a sementinha de novo. Pagem de pentáculos. Nossa. Está grande chance de gravidez mesmo aqui, hein? A justiça. Três de paus. Quatro de copas. As de copas. Pois é. Mais uma. A morte. Para que o novo nasce o velho e precisa morrer. Sagitário. Tem alguma parceria que ela vai ficar para trás. Se já não ficou. Porque essa energia é temporal. E está dando espaço para uma outra realidade na tua vida. Tá? Uma nova família. Uma. Um novo trabalho. Uma nova fase aqui. A torre. O diabo. Cinco de paus. E a justiça. Tendo todas essas cartas. Eu não sei se tudo isso envolvia uma situação judicial. Ou um período cálmico mesmo que você estava vivendo. Precisava se resolver com um grupo. Com um trabalho. Com alguma questão aí. E a torre veio já de uma vez para dar abertura para essa nova situação na vida de vocês. Porque a gente tem esse as de ar, né? A gente tem essa energia de abertura de caminhos. Essa renovação com a roda da fortuna. Por favor. Olha! As de ouros. Sagitário do céu. Três ouros. A estrela. Nove de copas. A alta sacerdotisa. Está tudo bem. A energia que eu sinto aqui. São vocês se afastando 100% de todas as pessoas. Vocês podem inverter os papéis, tá? Mas para a maioria que eu estou me conectando. 90% aqui. Está se afastando de pessoas que não acrescentam. Então, assim. É todo tipo de pessoa. É parente. É pai. É mãe. É periquito. Para pagar. Ah, está me fazendo mal. Não quero mais para a minha vida. Não quero. Eu posso manter contato longe. Mas eu não quero presente na minha vida. Eu não quero entrando na minha casa. Eu quero um novo começo emocional. Eu quero um novo começo estável. Seis de pentáculos. Porque o que eu estava vendo não tinha troca. Não tinha ajuda. Não tinha reciprocidade. Agora eu estou lutando. Por isso tem sete de paus nessa teimosia. Embaixo da boa sorte. É justamente isso que eu falei. E eu não vou retirar. Eu vou persistir. Eu vou lutar com quem quer crescer junto comigo. Quem não quer evoluir. Quem não está nem aí para mim. Quem não vai me ajudar. Eu não quero nem manter na minha vida. Alguns aqui. Seis de paus. A carta da vitória. Alguns aqui estão. Transicionando profissionalmente. E tem muita coisa de trabalho com cura. Tá? Trabalhar com cura. Ou sendo levados a desenvolver a mediunidade. A espiritualidade de alguma maneira. Dois de ouro. É, gente. Vocês querem um momento aqui onde tem a troca. Onde tem equilíbrio. Porque o que vocês estavam vivendo não tinha mesmo, não. Nossa. Não tinha mesmo. O dependurado. Dois de paus. Página de copas. O dependurado. Dois de paus. Página de copas. E um cavaleiro de copas. Gente. Muitas chances de filhos envolvidos nessa situação. Questões relacionadas à justiça para alguns. Pode envolver justiça trabalhista. Também estamos falando sobre isso. Mas tem um recomeço aqui. Ou é um trabalho. Ou é com alguém que vocês querem constituir uma família. Ou é num trabalho que vocês viam um futuro promissor. Três de terra. E um rei de terra. Por favor. Três de copas. Energia de celebração aqui. Mais uma. Eita. Três de espadas. O imperador. Rei de copas. Rei de pentáculos. Os enamorados. Aqui. Olha só. A gente tem três figuras. Curiosamente nós temos três figuras aqui. Opa. É invertido. Rei de pentáculos de novo. O imperador e o rei de copas. Tudo isso pode estar dentro de uma pessoa. Mas eu sinto que como a gente tem três de copas e três de espadas. São três energias diferentes. Deixa eu ver aqui. Aí a gente tem os enamorados. Então existem três energias aí. Muito fortes no seu campo. Tá? Podem ser dois relacionamentos amorosos. E como a gente tem a figura do imperador. Pode ser um homem. Um pai. Tá? E todas essas três pessoas. Elas têm alguma coisa em comum. Analisem aí. Não só a nível A de decepção. Mas são três histórias. São três realidades em que você tá aprendendo uma coisa muito importante que é ser mais independente. Sabe? Sabe como algumas histórias inspiram a gente na nossa evolução mesmo? Sabe? É sobre isso, né? A gente tá nessa vida, nesse plano pra isso. Pra gente analisar as histórias que a gente... As pessoas que a gente se relaciona de modo geral e aprender com essas vivências. Então tem três... As três pessoas... Aquela teoria. As três pessoas... Ou duas pessoas que você mais convive são as que te moldam de alguma maneira. E é sobre isso. Mais uma. Pagem de paus. Sagitário. Lembra que eu tinha falado do retorno de uma pessoa? E você já num projeto? Você já com uma pessoa? Ou conhecendo alguém? Ah, não tô conhecendo ninguém. Mas eu tô num projeto. Pode ser também um manívio de romance. Tá? Mas tem uma pessoa aqui que ela vai tentar ressurgir no teu caminho. Mais uma. Alguns podem descobrir um triângulo amoroso. A Imperatriz com oito de copas. Descobrir um triângulo amoroso e decidir seguir em frente. Mas sabe o que eu tô visualizando aqui? Tem algum tipo de grupo profissional. Ou do teu meio profissional. Pessoas que dizem que se importam com você. Que querem ver você crescer. Que tão junto contigo. Mas são pessoas aqui que não querem teu bem, não. Rainha de paus. Cavaleiro de paus. Seis de copas. Sete de pentáculos. Quatro de espadas. A louca. E eu sinto que é esse tipo de pessoa que envolve profissional. Que envolve estrutura. Família. Base. Relacionamento de modo geral. Que é o que você precisa limpar. Tem três pessoas específicas aqui. Esse novo. Presta atenção. Essa proposta nova. Essa pessoa nova. Ela não tá dentro desses três aqui. Não sinto que está. Eu sinto que você tem que acolher uma nova realidade. Acolher não. Que você tem que... A partir de agora. Sempre. Mas a partir de agora. Que por algum motivo específico. Priorizar pessoas. Que realmente te veem como uma imperatriz. Entendeu? Não te veem como menos do que você merece. Agora. Se não tem ninguém me vendo como uma imperatriz. Me veem como qualquer outra coisa. Eu não quero mais isso pra mim. Porque eu sou uma imperatriz. Eu sou um imperador. Por exemplo. Entendeu? Nove de terra. E a libertação. Gente. Tem algum tipo de energia triangular aqui pra alguns. Tá? Nem sinceramente não precisa ser amoroso. Mas pode ser profissional. Família. Pode ser que alguém ressurja no teu caminho querendo dinheiro. Querendo alguma coisa do seu material. Libertação. Com nove de terra. Por favor. Ó. Alta sacerdotisa. Tem novos estudos aqui profissionais. Uma nova maneira de ganhar dinheiro. Mais uma. A gente tem alguma situação. Gente. O hierofante. Tem uma coisa de lecionar. Pode ser que alguns aqui. Nove de copas é a estrela. Três de terra. Alguns aqui podem começar a palestrar. Podem começar a dar aula. Lecionar. Não sei. Workshop. Trabalhar com alguma coisa nesse sentido. Ou instruir pessoas. Né? Levar direcionamento pras pessoas. Mais uma. Por favor. A gente tem uma outra coisa aqui. Olha só. Tem alguma coisa. Relacionado a questões financeiras. Não sei se vocês têm alguma herança. De alguém que não tá nesse plano. Algum recurso financeiro. De alguém que não tá nesse plano pra vocês receberem. Tá me falando isso aqui. Vocês não receberam. E possivelmente vocês vão receber essa informação aí. De que vocês têm direito a alguma coisa. Agora. Não é obrigatório vocês correrem atrás desse recurso aqui. Ah. Não quero saber. Descobri há pouco tempo que eu tinha direito a tal coisa. A pessoa deveria ter me falado. Não me falou. Então. Cara. Deixa pra lá. Mais uma. Mas. Se vocês correrem atrás. Vocês vão ter o de vocês aqui. Tá? E se for uma situação judicial. Vocês vão ter aqui uma situação. Vocês vão ter um retorno aqui. Financeiro. Muito bom. Muito bom. Tá? Não muito bom. Mas assim. O essencial. Pra recomeçar a vida de vocês aqui. Mais uma. Ás de espadas. Ih. Ségis Tanário. Tem uma verdade aqui. Eu tô sentindo que essa verdade vai vir através dos seus sonhos. O seu mentor vai conversar com você aí. Alguém tá te escondendo alguma coisa. Ségis Tanário. Porque essa alta sacerdotisa. Tem alguém te escondendo alguma coisa. Rei de paus. Quatro de paus. Cavaleiro de copas. Tem alguém te escondendo alguma coisa. A justiça vai ser feita. Mas eu tenho alguém aqui que vai te falar. Ségis Tanário. Você tem que receber aquilo ali. Ségis Tanário. Sei lá. Alguém vai vir aqui. E vai te contar uma verdade. Sobre alguma coisa relacionada a finanças. Rainha de terra e a estrela. Mas assim. Se não tem justiça. Não tem herança. Não tem nada. Então é você iniciando um novo caminho. Material grande aqui. Tá? Eu vejo você desenvolvendo a sua espiritualidade. Pra quem trabalha com espiritualidade. Um novo patamar espiritual. Rainha de terra e a estrela. Por favor. O mundo. Que a gente tem rede de aquário, escorpião, touro e leão. É gente. Aqui tem boas novas na sua área financeira. Quem trabalha com internet de alguma maneira. Existe uma visibilidade aqui muito grande. Eu tô visualizando essa rainha de espadas com as de espadas aqui. Uma visibilidade. Mais uma. E tudo aquilo que sempre foi seu e que foi parado em algum momento, retorna financeiramente. Agora, gente. Oito de paus. Sagitário, sagitário. Oito de ouro. Sagitário. Se prepara. Porque financeiramente a coisa aqui vai bombar. Pra vocês, tá? Mais uma. Vai bombar aqui. Quero um doze. Ah, olha o que que saiu de novo. Oito de copas. É, oito de copas. Pagem de copas e um cavaleiro de copas. Uma nova fase profissional. Muitas chances de gravidez, sim. Nossa, isso aqui tá muito forte, cara. Ou um novo projeto. Se não for gravidez, um novo projeto que vai bombar. Uma nova situação que vai bombar aqui. Tá? Mas pra que isso aconteça. Pra que chegue. Tem um grupo. Pô, tem três pessoas saindo da tua vida. Dois de paus. Seis de espadas. Aí, ó. Dez de espadas. Dez de copas. E um de pendurado. Você tá num processo de reavaliação, tá? Você tá reavaliando quem vai junto com você nessa situação. Porque gente pegando carona não dá mais certo, não. Certo, Sagitário? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.